O cerco teve início após uma ação conjunta do Ministério Público e da primeira vara criminal Foram expedidos 21 mandados de prisão Na lista, além de acusados de tráfico de drogas, estavam vários autores de homicídios O mapeamento da região contou com fotos de satélites O efetivo é grande Quando você tem uma superioridade numérica Você diminui até a intenção de uma revanche, de uma represália Então, nesse sentido, nós apostamos numa operação sem disparo de arma de fogo Mandados coletivos de busca e apreensão permitiram acesso a diversas casas ao mesmo tempo Esta contava com uma cerca de alta tensão e um sistema de câmeras de monitoramento retirado recentemente Em junho, foi preso Arnaldo da Silva Dias, o Naldinho Ele seria ligado a uma facção criminosa da capital e responsável em receber os entorpecentes Com os depoimentos, foi possível desvendar o esquema criminoso Diversos suspeitos são jovens e se declararam menores de idade O que tem a dizer sobre isso? O quartel-general da Operação Resgate da Alegria foi montado numa área conhecida como Zona do Medo 270 policiais, militares e civis participaram da investida O planejamento durou um mês 120 endereços foram vasculhados pelas equipes Forças táticas como a coordenadoria de recursos especiais foram acionadas Além de delegacias e batalhões de vários pontos do estado Até cães farejadores participaram das buscas Apenas numa delas acabaram apreendidos um caderno de anotações, dinheiro, um revólver municiado E dois tabletes de maconha, assim como a réplica de uma pistola e um cordão de ouro O complexo reúne 19 bairros, onde residem cerca de 40% da população de Resende A gente está sofrendo muito, né? Porque com a desorte que está tendo aqui agora, né? Agora vai ficar bem legal, né? O negócio está... eu gostei Tomara que continue E... ah, estamos precisando mesmo Nossa, a insegurança aqui está muito precária Inibe, né? A ação dos traficantes, das pessoas que... Principalmente dos adolescentes que estão envolvidos na nossa área aqui, tudo aqui Então isso é muito importante Micro-ônibus tiveram que ser utilizados para a condição dos presos A delegacia ficou lotada e recebeu reforço na vigilância Uma espingarda ainda foi apreendida e apresentada ao plantão Os números crescentes de assassinatos estariam ligados à disputa de territórios por gangues rivais O objetivo é dar tranquilidade para o bairro Enquanto a gente não trouxer essa tranquilidade A polícia militar, com certeza a polícia civil, se fará presente